O mundo só pode estudar os núcleos de prosperidade. O mundo caiense tem um ponto de promover novos alunos e conectar pessoas, lugares e pessoas. Sou um lugar bom do mundo. Por baixo, por perto da rota, você pode sonhar, pode colher, dormir e imaginar. Tenho o digitalismo e o que eu preciso engançar duas coisas. O mundo reparto o novo, o que é também o interiorismo. Desde o arco-demócio e a indústria e o comércio. Em muitas vezes está parte do valor da educação de nossas crianças e neles o nosso futuro. Essa homenagem depende aos nossos antepassados que nos ensinaram a ética e a importância da vida em comunidade. É tempo de seguir plantando e crescendo todos os anos. Estuda bem, minha gente. Hoje, aos 147 anos, posso dizer que o orgulho de ser em São Sebastião do Caíba. E aí Obrigado.